Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre Júpiter. Júpiter, que é o regente da Casa 9, ele vai contar para a gente como é que o mundo nos traz oportunidades de viajar, de estudar, como é que nós aprendemos qual é, como funciona essa nossa capacidade de aprendizado e, além disso, vai contar também como é a nossa fé e a nossa busca pela verdade. É muito importante observar o signo que está posicionado o nosso Júpiter porque ele diz também sobre a nossa tendência a exagerar as coisas e a gente sabe que nessa vida, para que nós tenhamos felicidade, é importante que a gente saiba equilibrar esse lado sentimental, emocional com o lado racional, lógico. Então, dá uma olhada lá onde você tem Júpiter e busca entender nesse signo qual é esse equilíbrio que o seu mapa está pedindo. Namastê!